O SEBRAE São Paulo anuncia a criação da primeira escola gratuita de empreendedorismo do Brasil. Chamada de Escola de Negócios, a iniciativa inédita irá formar e capacitar gratuitamente futuros e atuais empreendedores, por meio do ensino técnico e tecnológico nas áreas de administração, gestão, logística e marketing. O projeto é uma parceria do SEBRAE São Paulo com o Centro Paula Souza. Localizada no bairro Campos Elíseos, região central de São Paulo, a Escola de Negócios vai integrar práticas de trabalho, educação e pesquisa em um único ambiente.